Mundial na Copa do Brasil, então o futebol realmente é um negócio de doido. Coisas do futebol, né Marcos? É um negócio de doido. Agora me diz, falando nisso, pensando nisso também, nessas possibilidades, esse América chega melhor do que o ABC para essa decisão? Vai ter força aí para conseguir provocar a decisão do campeonato? Eu penso que o América chega no clássico da quarta-feira melhor do que o ABC. O América chega melhor do que o ABC. É um time que vem com padrão tático, com o Leandro Senna encaixado, com uma forma de jogar encaixada que não mudou, não é, desde que o Leandro assumiu, contra um ABC que se tem um quarteto muito forte ali do meio para frente ou dos volantes para frente, tem dificuldades atrás. Eu penso que o América chega melhor do que o ABC para o clássico do meio de semana. E falando nele, falando no ABC, o ABC passou pelo Potiguar de Mossoró na semifinal, né? Mas não conseguiu isso de uma forma muito fácil não, viu? O Alvinegro venceu por 1 a 0 com o gol do Alan Dias. Foi um jogo com cara de decisão mesmo. Desde o começo o ABC foi para cima, mas parou muitas vezes no goleiro Adson. O Potiguar também foi buscar o gol. O Alvirubro de Mossoró estava muito afim. O Alisson teve também reclamação de pênalti, teve o ABC perdendo muitas chances, o Alisson mandando para longe, assim como o Mikael. O Alisson teve a grande oportunidade e Richardson salvou. No primeiro tempo foi mais equilibrado no seguinte sentido, que nós tivemos umas duas chances, três, né? Claras de gol, né? E eles vieram numa formação diferente porque eles precisavam ganhar, né? No primeiro tempo acertar aquelas redes ali não foi nada fácil. Na volta do intervalo, essa história até que mudou, mas também não foi tão fácil assim não. A segunda etapa começou com o Alan Dias dando uma isolada. Mas pouco tempo depois, a bola passou pela galera, até Fabio Lima mandar de novo e o Alan Dias encontrar um espaço para fazer o gol. E esse foi o único gol do jogo. ABC classificado para a decisão do retorno do estadual. Foi construído anteriormente, nós conseguimos dar o andamento de chegar nessa situação para uma final do turno. Todos vão querer isso, né? Quem for do lado de lá tentar levar para dois jogos e nós resolvermos, né? Acho que isso é assim mesmo. Mas, porém, sabendo da dificuldade, né? De tudo que vai ser essa quarta-feira. Muito bem, do lado do ABC tem outra motivação. O América vai chegar, claro, com a vantagem de jogar em casa, de jogar pelo empate, mas o ABC sabe que um golzinho pode resolver o campeonato, Marcos Lopes. Foi o que disse e tem razão o Marquiori. Ele disse do lado de lá tem a vantagem do empate. Mas quem pode, só quem pode matar o campeonato já na quarta-feira é o ABC. Então, eu acho que vai ser um jogo muito estudado. Vai ser um jogo em que o ABC, mesmo precisando de um resultado de vitória, ele sabe que ele não pode se expor demasiadamente, ele não pode se soltar tipo cavalo de índio, entendeu? Sem nada na boca, tem que ter um pouco de freio de vez em quando. E o América, que tem o empate, o Leandro do Sena sabe que ele não pode se debruçar nesse empate. Então, eu acho que vai ser um jogo interessante. Vai ser um jogo interessante. O momento do América é, na minha avaliação, melhor do que o momento do ABC. Por quê? Porque o Leandro do Sena tem um time de boa qualidade e o Leandro do Sena tem opção de banco. O Leandro do Sena, prestem atenção, ele tem opção de banco. Talvez não sejam as melhores, não sejam as opções dos sonhos, mas ele tem opção de banco. O Marquiori, quando olha para o banco, não tem. Veja que o Alisson não apareceu. Qual foi o momento que o Alisson entrou em campo contra o Potiguar de Mossoró? O Alisson não entrou em campo contra o Potiguar de Mossoró. Aí, quais são as opções do Marquiori? Jeffim e Porosso. Porosso pode ser uma boa opção para botar uma correria, para botar um pouco mais de velocidade. Foi o que aconteceu no segundo tempo dessa partida. Foi o que aconteceu. Agora, Marcos, o que faltou para o ABC conseguir construir um placar um pouquinho maior? Tentativas no primeiro tempo não faltaram. Não. E o Alisson, hein? Parabéns aí para a galera um pouquinho mais acima do peso, hein, rapaz? Está mandando muito, hein? O Alisson é rechonchudo, mas é um bom goleiro. Um goleiro, se estica fácil, né? Tecnicamente é um bom goleiro. O Potiguar é um bom time, não é? Era evidente que a gente não pode esperar que o ABC faça em todo o jogo que ele fez, por exemplo... Contra o Açú, né? Contra o Açú, não existe. Acho que foi um jogo... E como era um jogo que valia também para o Potiguar, foi um jogo um pouco mais complicado. Mas faltou ao ABC, por exemplo, o Alisson jogar. O Alisson jogar, não jogou, não entrou em campo, né? Então, é uma decisão pesada aí na quarta-feira. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Até amanhã, Marco Lopes. Arbitragem local, viu? Não vai ter arbitragem de fora, não. Não ganharam no grito, não. Não, não ganharam no grito, não. Ninguém pediu até agora, pelo menos. Valeu, Marco. Valeu, até amanhã. Sigamos agora para falar de Copa do Nordeste. E o Fortaleza é o campeão da Copa do Nordeste deste ano. O Tricolor venceu o esporte e garantiu o segundo título de sua história na Copa dos Clássicos. Mais de 60 mil torcedores foram ver a decisão na Arena Castelão. Uma festa bonita demais de se ver. Como o primeiro jogo foi um a um, quem vencesse ficava com a taça. Moisés foi derrubado na área. Pênalti para o Fortaleza. Iago Pikachu foi para a cobrança e mandou certinho. Gol do título. Foi a segunda vez que o Fortaleza conquistou o Nordeste. Está aí, parabéns para o Leão do Pissi, também para os potiguares. Zé Wellinson, né? E também para o Romarinho, que participaram dessa conquista. Hora da sua participação no Arena. Manda seu recado para a gente. Os caminhos vão aparecer na sua tela. Já vou dar uma olhada na turma que está com a gente. No nosso Zap. Cadê a turma do Zap? Aparecendo aqui a participação, João Marceneiro. Tiago, um alô para o Gama FC aqui no Solidade 2. Abraço para a turma do Gama. Vamos para mais um. Bom dia. Aí sim é o horário do Arena agora, hein? Eu posso assistir. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Não mandou o nome, mas tudo bem. Mais um show de bola em especial no segundo tempo. O América não deu chances ao Globo agora jogar muito para ser campeão do turno. É o que diz Hugo Leonardo, já na expectativa para a decisão. Vamos para mais um. Se o ABC conseguir jogar um bom futebol e ganhar de 1 a 0, acaba o ABC dar um liso. Ari Moraes também na expectativa pelo ABC campeão do segundo turno. Estou ligado no Arena. Eliseu Dantas, torcedor do Putiguar de Mossoró. Tiago, dá um alô aí. Abraço para você, Eliseu. E para a turma do Putiguar. Infelizmente, não deu, né? Não teremos o Putiguar Mossoróense na decisão do segundo turno do estadual. Mas fez um bom trabalho também, né? Chegou longe. Ó, você sabe que pode e deve acompanhar o Sistema Ponta Negra de Comunicação, né? Mais esporte no Sistema Ponta Negra de Comunicação. Acessando também o nosso YouTube, né? YouTube.com.br.tv. Ponta Negra RN. Tem o nosso site pontanegranews.com.br. Tem informação de tudo, inclusive do esporte também. E daqui a pouquinho, a partir das 12h30, a gente se encontra também no 95 mais FM. Com o placar 95 todos os dias, segunda a sexta, ao vivasso. Daqui a pouquinho começa tudo de bom também. Obrigado a turma que está com a gente no Facebook. Eu estou sem o celular, por isso que eu não vou dar um abraço para a galera que está no Facebook. Mas obrigado pela audiência de vocês. Turma do YouTube também. E agora, está chegando tudo de bom daqui a pouco com a Priscila de Souza. Ah, já deixa eu fazer aqui, aproveitar aqui para falar de um negocinho. Amanhã, a gente tem uma super terça-feira na TV Ponta Negra. Tem Liga dos Campeões. Tem Libertadores. A gente vai trazer tudo para você, claro, no Arena de Amanhã. Vamos falar mais ainda sobre o campeonato estadual e a decisão que vai rolar na quarta-feira, né? Quarta-feira, provavelmente, às 8h da noite. A Federação deve anunciar daqui a pouquinho esse horário. Agora sim, ela está chegando. Tudo de bom vai começar com Priscila de Souza.